Então, sou o Roberto Pez, sou o especialista em desenvolvimento de empresas do escritório da OIT em Iaundê, nos Camarões. É um escritório que cobre os países da África Central. Estive a participar nessa Academia sobre o Trabalho Digno durante cinco dias, que acho que é uma excelente iniciativa em termos de cooperação sul-sul. Tivemos sessões plenárias, mas também os participantes foram divisidos em seis seminários temáticos. Nesses seminários, os participantes dos diferentes países da língua portuguesa trocaram experiências, boas práticas e exemplos de sucessos e de não-sucessos. E acho que, pronto, é mesmo a cooperação sul-sul dos países do Cplp na prática. Em particular, estive envolvido no seminário da economia informal. E acho que foi um dos seminários onde tivemos mais participantes. Realmente, os países da Cplp são muito interessados nesta temática. E acho que há uma grande potencialidade de intercâmbios e de troca de experiências nesse âmbito. A OIT, desde três anos, está a trabalhar ativamente nessa temática. Acho que seria um prazer de aprofundar esse tema com os países da Cplp. Obrigado. Obrigado.